Então, no começo de todo, um streamer chamado Pakigo abre sua live em seu canal para comemorar sua nova marca de 700 mil inscritos. E ao seu lado, Pakigo apresenta Romy, uma youtuber novata do ramo da beleza. Nisso, ela pede o apoio da galera com o seu canal, pois ela ainda está no começo da sua carreira. Então, Pakigo pede para ela falar um pouco mais sobre o seu conteúdo. E a garota resume seus vídeos como dica de maquiagens para estudantes. Nisso, ela apresenta uma de suas maquiagens em um garoto. Porém, o jovem não aparenta curtir tanto esse negócio de newtube. Que esses dois tanto falam, mas ao perceber que está sendo usado por eles, o garoto pede para ao menos receber parte da monetização. Nisso, Pakigo pede para Robin dar um oi para seus seguidores, mas com um sorriso no rosto. E ele fala isso enquanto claramente está ameaçando o garoto. Dito isso, ele volta a falar com seu público e diz que dará um PC novo para um de seus inscritos através de um sorteio. E ao ver isso, Robin nota na hora que esse sorteio se trata de um golpe. E ao deixar as gravações, Robin tenta tirar a maquiagem do seu rosto no banheiro. Porém, a maquiagem simplesmente não sai. Nisso, ele se questiona sobre o porquê se sujeita a essas coisas. Refletindo sobre Pakigo, ele nota que mesmo esse estudante tirando notas péssimas, ele realmente sabe como ganhar dinheiro. Enquanto a novata Rumi, mesmo tendo poucos seguidores, ela consegue ganhar a vida apenas com a sua aparência. E ao pensar em tudo isso, Robin nota que todos ao seu redor possuem excelente qualidade. E quanto a ele, o garoto não tem nada, pois além de não ser rico, ele também não tem inteligência suficiente para ganhar dinheiro. Ele pode conseguir tirar toda aquela maquiagem e Robin deixa o banheiro. Mas de repente, um garoto começa a chutá-lo quando ele entra na sala. E lembra a Robin que ele havia mandado sorrir na hora da live. Enquanto toma uma pesa, Robin nos apresenta esse garoto como Sniper, um cameraman e baba-ovo de Pakigo. E além disso, ele também está no grupo dos delinquentes. Nisso, Robin o encara com raiva. Então o Sniper o ironiza, dizendo que quase se mijou de medo. E Robin logo nota que o garoto só se tornou câmera de Pakigo para poder pegar carona na autoridade dele. Enquanto a Rumi, ela confere os seus ganhos da última live e nota que já ganhou cerca de 30 mil yens. E ouvir isso, Robin se espanta com o tanto eles ganharem sem fazer nada. Então, Pakigo diz à garota que ela precisará compensar a sua ajuda de alguma forma. E ao ver todo esse sucesso diante dos seus olhos, Robin e Sniper decidem criar um canal no YouTube. Então, Sniper pergunta ao Pakigo o que ele precisa para começar um canal também. Nisso, ele explica que os menores de idade não podem ganhar receita. Portanto, ele precisará dar conta de seus pais. Mas ouvir isso, o garoto já sente que as coisas não darão certo. Afinal, Sniper foi pego usando as economias de seu pai sem que ele soubesse. Portanto, ele não teria como usar a conta deles. Nisso, ele vai até Robin e pergunta se a mãe dele ainda está viva. Pois ele quer usar a conta dela emprestada. E ao ver isso, Pakigo é estranho a pergunta do seu amigo sobre a mãe dele ainda estar viva. Pois para ele, o mais correto é perguntar se ela já não faleceu. Nisso, Robin sente que deveria colocar um limite nos garotos a partir de agora. Porém, ele acaba por não fazer nada. Então, se desculpa com a sua mãe por ter um filho tão fraco. E ele vai até o hospital visitar ela, que por sinal, demonstra interesse em voltar logo para casa. Porém, Robin pede para ela focar apenas na sua recuperação. Nisso, a mãe dele nota o rosto do seu filho todo machucado. E pergunta se ele teria entrado em uma briga. Mas Robin mente, dizendo que jamais faria algo do tipo. E antes de deixar o hospital, ele vai até a recepção pagar pelo tratamento de sua mãe. Mas ao notar que eles cobram o salário dele da semana inteira, Robin fica pensativo quanto a isso. Afinal, seus colegas de classe tiraram 30 mil ienes apenas na hora do almoço, sem fazer praticamente nada. Nisso, ele começa a reclamar de sua vida. Porém, quando o Bomi vai falar com ele, Robin sente que as coisas vão melhorar. Mas a garota apenas pergunta algo relacionado ao trabalho. Porém, ele ainda assim fica todo envergonhado por ter falado com ela. E embora ele tenha tido seus 15 minutos de felicidade, Pakigou decide ir até o restaurante para acabar com tudo. E ao vê-lo, Robin se preocupa. Pois ele não pode ser visto de nenhum jeito. Nisso, Pakigou vai até a Bomi para apresentá-la aos seus seguidores. E apresenta ela como a princesa dali. Em seguida, ele propõe um desafio a ela, onde o Bomi terá que reproduzir o mesmo lanche de um cartaz em 30 segundos. E caso ela não consiga, Bomi terá que passar o seu contato para ele. E ao analisar o lanche do cartaz, Robin nota que é praticamente impossível fazer um lanche daqueles em apenas 30 segundos. Enquanto aos outros funcionários, eles se questionam sobre o que devem fazer nessa situação. Afinal, nem eles têm o contato da Bomi. E então, Robin aparece para salvar o dia, fazendo o lanche igual ao do cartaz e entrega para ele bem antes do tempo começar. E em seguida, ele pede para Pakigou ir embora, pois ele está incomodando os clientes. Feito isso, ele volta até seus colegas do trabalho e sente que irá apanhar muito na escola no dia seguinte. Porém, todos eles ficam parabenizando por ele ter feito aquilo. E ele impressionou até a Bomi. E ao voltar para casa, ele recebe Sniper, mas logo se arrepende e se desculpa com sua mãe por ter emprestado a conta dela para o garoto. E além disso, Robin se indigna ao ver Sniper fazendo dinheiro tão fácil na sua frente. E para piorar as coisas, o garoto está o obrigando a fazer a sua comida. Porém, Robin se vinga dele, cuspindo no macarrão. E ao levar ele até Sniper, Robin acaba tropeçando na tomada do computador, desligando a tela. E além disso, ele derruba macarrão quente na cara de seu colega. E nisso, Sniper começa a bater no garoto enquanto o xinga. E ao se vir apanhando dentro da sua própria casa, Robin nota que a sua vida deu muito errado. E para deixar as coisas piores ainda, Sniper afirma que ele é o culpado por sua mãe ter câncer. E ao ver isso, Robin se irrita e acerta um soco no garoto. E logo percebe que essa é a primeira vez que acerta um soco em alguém. Nisso, os dois continuam a briga enquanto a câmera grava tudo. E aparece a cena ridícula da briga deles batendo macarrão um no outro e dando soco. Sem saber aonde está acertando, Sniper vai para casa. E Robin nota que acabou saindo com um prejuízo ainda maior. Afinal, a sua casa foi virada de cabeça para baixo. E ao perceber que o dinheiro é a pior parte de sua vida, o garoto começa a se lamentar por não ter nascido em uma família rica. Mas ao pensar sobre isso, Robin decide deixar esses pensamentos para lá e ir dormir. Mas antes, ele desliga a tomada que ainda estava ligada. Então pega no sono. Mas ao tentar pregar os olhos, ele volta a se sentir miserável. E na manhã seguinte, ele é acordado por uma ligação. E ao atender o telefone, ele ouve Sniper reclamando com ele. E pedindo para ele tirar a live que acabou vazando no dia anterior do ar. Eu ouvir isso, Robin tenta explicar que a live acabou assim que ele desconectou o computador da tomada. Mas ao olhar o cabo em questão, Robin descobre que na verdade, ele desconectou apenas o cabo do monitor. Nisso, Sniper segue reclamando com ele. Porém, Robin afirma que não postou o vídeo. Então Sniper explica que o vídeo sobe automaticamente após o PC ficar off. Nisso, Robin vai no YouTube conferir o tal vídeo. E logo encontra o corte da live mostrando a briga deles. E além disso, Robin nota que o vídeo viralizou em várias plataformas. E isso deixa ainda mais preocupado. Pois, além de sofrer bullying em casa, ele ainda está exposto na internet agora. Então ele decide apagar o vídeo o quanto antes. Mas Robin encontra um comentário em específico, dizendo que eles devem ter feito uma boa grana com aquele vídeo. E ao fazer as contas, Robin nota que ele irá ganhar aproximadamente 1 milhão de ienes. Enquanto isso, Sniper vai para a aula. E ele nota que o clima para o lado dele está bem ruim. E então ele tenta usar alguém para poder sair e ficar por cima. Mas ao tentar zombar de um dos alunos, ele recebe o troco na hora. E enquanto apanha, Sniper aceita o seu destino como uma piada. Pois até mesmo Pakigo, quem ele chamou para ele defender, está rindo dele. Enquanto isso, Robin vai até o hospital pagar a conta daquela semana. E se espanta ao descobrir que deverá pagar 120 mil ienes. No entanto, ele consegue pagar a conta de boas. Afinal, o vídeo dele com Sniper ainda está lhe dando uma boa grana. E por falar no garoto, ele vai até Robin reclamar daquela situação na escola. Pois agora, ele virou uma piada para todos. E então, ele pede para o garoto lhe dar ao menos metade do dinheiro. Afinal, ele também tem direito. Nisso, Robin lhe acerta um chute nas nozes. E afirma que Sniper merece passar por tudo isso. E além do mais, como Robin já lutou contra Sniper uma vez, ele já não tem mais medo dele. E no fim, os dois se sentem em um banco. E Sniper revela que gravou aquela última briga deles também. Nisso, Robin o manda apagar o vídeo. Mas o garoto pede para ele ficar tranquilo. Afinal, ninguém irá assistir um vídeo reciclado que possivelmente pode ser fake. Dito isso, Sniper estende a mão para Robin. E pede para eles se unirem. Pois os dois juntos poderão ganhar uma bolada de dinheiro. E além disso, Sniper afirma para Robin que para receber o dinheiro dele, o garoto ainda vai passar por vários processos burocráticos chatos. E para instigá-lo ainda mais, Sniper explica que todo o sucesso de Pakigou é devido ao seu trabalho. Portanto, ele pergunta se o garoto vai conseguir fazer toda a inspeção. Pois ainda tem o planejamento, a edição e os efeitos visuais. E ele fala que o seu planejamento e o seu trabalho com a câmera deram aqueles 700 mil inscritos para o Pakigou. E ele fala que será o produtor do garoto. E fala apenas para ele aparecer na câmera. Então, fala para ele confiar e seguir. Afinal, eles vão ganhar um dinheirão. Nisso, o garoto fica tentado com o dinheiro. E Sniper diz que conseguiu fisgar ele. E agora vai conseguir subir novamente nas castas da escola. Nisso, Robin pergunta como eles vão dividir o dinheiro. E Sniper sugere 90 para ele e 10 para Robin. Afinal, é ele quem vai gerenciar tudo. Porém, Robin obviamente não aceita isso. E fala que se é ele quem está aparecendo, como é que ele pode ficar com 90%? E ainda lembra, garoto, que eles não são amigos. Então, Sniper começa a baixar a proposta, passando de 40 a 60 para 90 a 10 no lado de Robin. E o garoto obviamente aceita e manda ele falar mais sobre esse conteúdo que ele tanto se orgulha. E Sniper percebe que ele acabou sendo passado para trás. E ele vê que não tem outra escolha e fala que o conteúdo deles vai ser enquadrar valentões em tempo real. E já na aula, Pakgu aproveita da fama recente de seus amigos e abre uma live com os dois de fundo. Em seguida, ele volta a anunciar o seu sorteio falso, dizendo que um dos seus seguidores irá ganhar um PC de última geração. E ele fala isso enquanto manda os dois interagirem com seu público, quase que os ameaçando. E nesse momento, Robin vê uma oportunidade e grita de fundo que Pakgu está mentindo para eles. Pois tanto a seleção aleatória quanto o presente são todos fakes. E além de desmascarar o sorteio dele, Robin também diz que Pakgu é falso diante das câmeras. Pois ao desligar o celular, ele se transforma num delinquente que sempre foi. Nisso, Robin tira a camisa e fala que todos aqueles hematomas em seu corpo foram por conta de Pakgu. E além de falar para o público dele, Robin deixa claro que irá expor tudo isso em seu canal também. Dito isso, ele sente que não precisa ter medo, afinal, o garoto sempre bate de qualquer forma. Portanto, se for para apanhar, Robin ao menos quer monetizar a surra. Ao notarem uma movimentação estranha na sala, todos os alunos vão até lá e notam Pakgu extremamente puto com Robin. Nisso, Sniper assiste aquele momento atentamente e sente que aquela situação levará os espectadores do canal de Pakgu para o lado deles. No entanto, Pakgu mostra o celular completamente descarregado e diz que a live deve ter saído do ar. Nisso, ele começa a surrar, Robin. Então, Sniper permanece gravando aquela cena em live e já coloca um título sensacionalista para chamar ainda mais a atenção do público. Enquanto isso, seu chat vai à loucura. E aos poucos, eles vão ganhando cada vez mais inscritos com aquela situação. Nisso, Sniper afirma que Pakgu é de fato muito burro, pois em nenhum momento o plano dele seria expor ele durante a sua própria live. Enquanto ao Robin, Sniper pede para que ele continue fazendo o que ele faz de melhor, que é apanhar, pois assim ele ao menos tirará uma grana. Mas enquanto isso, Robin se questiona se apanhar realmente seria o caminho para eles ganharem dinheiro. Então, ele decide desafiar o valentão. E ao ver isso, Sniper o chama de idiota, pois o garoto só irá prolongar a surra que irá tomar. Nisso, Robin olha todos ao redor e se questiona do porquê ninguém está se movendo para separá-los. E aos poucos, Robin nota que o circo está fechando, portanto, não há mais como ele recuar daquela luta. Dito isso, ele volta a encarar Pakgu e sente um medo absurdo ao analisá-lo por completo, pois comparado a ele, Robin é um frango. Afinal, o cara é alto, forte, musculoso e também tem cara de mal. Nisso, ele começa a fritar o cérebro para pensar em alguma solução e sente que o mais fácil a se fazer é pedir desculpas. Mas Pakgu volta a falar da doença da mãe dele. E ao ouvir isso, Robin se lembra das outras vezes que ele zombou a condição de sua mãe. Então, ele parte para o ataque. Porém, Pakgu nem ao menos sai do lugar. E de longe, Snapper o lembra que ele é muito mais leve do que o seu oponente. Portanto, era óbvio que esse ataque seria falho. Nisso, Pakgu começa mais uma surra de ataques contra Robin. E diz que irá gentilmente colocá-lo em uma máquina de hospital ao lado de sua mãe. E já no chão, Robin nota que a luta contra Pakgu é completamente diferente da vez que ele brigou com o Snapper. Dito isso, o garoto sente que seu fim está próximo. Então, Pakgu volta para perto dele, perguntando se ele achou que a luta tinha acabado. E quando ele ia continuar batendo, ele é interrompido por um outro aluno do outro lado. Que pede para eles baixarem o volume. Afinal, isso está atrapalhando o seu sono. Nisso, Pakgu manda o garoto ir dormir em casa. Então, o aluno se levanta. E na hora, todos o reconhecem como o Siong Kim. Uma estrela em ascensão do mundo do MMA. É um notário perigo para que o Siong se desculpa com o garoto. Nisso, Robin nota que o Siong foi capaz de impor respeito na sala inteira. Apenas usando a sua voz. E com isso, Robin entende que o garoto está no topo de um mundo completamente diferente do dele. Então, o Siong diz que voltará a dormir. E pede para que ninguém o incomode de novo. E enquanto ele fala isso, o chat de Robin vai à loucura elogiando o garoto. E quanto ao Snapper, ele afirma que Robin brilhou mais do que ele esperava. E embora ele aparentemente tenha perdido, toda essa situação lhe rendeu bons fãs. E enquanto isso, já em casa, Pakgu volta a carregar o seu celular. E afirma que o seu celular ter descarregado o ajudou a não ser exposto. Mas logo ao lugar em suas contas, ele descobre que Robin conseguiu o que queria. E então, a internet inteira começa a cancelar ele e a expor os podres do garoto. Enquanto a Robin, ele se sente uma presa. No entanto, ele está feliz por ter conseguido bater em Pakgu aonde mais dói. No caso, ele subiu no YouTube o vídeo de agressão que sofreu. E por conta disso, o nome de Pakgu estava em destaque nos buscadores. Pois todos já estavam sabendo sobre o exposed que ele sofreu. E ao se dar conta do que aconteceu, Pakgu decide abrir uma live para pedir desculpas. Porém, ele deixa escapar uma conversa com o produtor. Afinal, ele não terminou a live após falar as palavras finais. E nessa conversa, ele demonstra que está apenas fingindo as suas reações. E então, o público começou a caçar por conta própria todos os outros vídeos onde ele encenava. E além disso, uma página foi criada apenas para mostrar, em tempo real, o número de seguidores de Pakgu a cair. Em contrapartida, Robin começou a alavancar a sua carreira no YouTube. Então, ele decide focar apenas nisso. Pois agora que ele chegou tão longe, seria um desperdício parar. E na tarde do dia seguinte, Snapper afirma que eles devem permanecer criando um conteúdo focado em lutas. Porém, ele nota que há um problema nessa estratégia. No caso, é a duração dos vídeos. Até porque, não tem como bater em alguém durante 30 minutos seguidos. E isso, ele explica que o Newtube paga eles com base em anúncios e não visualizações. Portanto, se eles quiserem fazer mais dinheiro, eles precisam colocar ainda mais anúncios em vídeos mais longos. Mas ao ver isso, Robin lembra Snapper que ele não aguenta nem um minuto numa luta de verdade. E o tempo mínimo para gerar uma receita é de 3 minutos. E isso, Robin vai para a internet aperfeiçoar a sua habilidade em luta. Mas ao se ver sem paciência para ler artigos, ele vai direto no Newtube. E encontra um canal com zero inscritos, falando sobre como lutar. Nisso, ele já desanima, pois acredita que um canal de zero inscritos nunca tenha feito um único vídeo. Mas ao ir para a aba de vídeo do canal, Robin se depara com uma infinidade de material para estudo. E ao abrir um dos vídeos, o criador se apresenta como Sandak. E ao notar que o canal de um estrangeiro seria o responsável por mudar a sua vida, Robin fica em choque. Mas ele segue com o vídeo adiante, ignorando totalmente um cara com a cabeça de pássaro. E o Sandak explica que antes de partir para as técnicas práticas, o lutador deve se ater ao seu estado mental antes de lutar. E a primeira regra é não se empolgar. Quando fazer isso, o lutador acaba perdendo o controle de tudo, incluindo o controle do balanço de seus pões. Dito isso, Sandak parte ao ensino da primeira técnica, que consiste em aprender a tomar porrada sem se machucar. Ao ver isso, Robin sente que está caindo em um golpe, onde o apresentador chama a atenção do público com conteúdo grátis, para logo em seguida vender algo. Então, Robin decide deixar isso para lá e ir dormir. Porém, o vídeo acaba rolando até o final. E no dia seguinte, ele se demite do seu trabalho e explica que trabalhar em meio período não lhe trará dinheiro suficiente para pagar o tratamento de sua mãe. Enquanto isso, algumas funcionárias comentam sobre a demissão de Robin. E ao ver isso, o Bomi fica visivelmente sentida com a situação. Enquanto ao chefe do garoto, ele brinca com Robin, dizendo que ele só vai sair do trabalho porque ficou famoso. Então, ele diz em um tom de brincadeira que também tentará ser algo no YouTube. E no meio da conversa, a Bomi aparece por lá e diz que não imaginava que Pak Goh era daquele jeito. Portanto, o expositivo de Robin ajudou a todos a verem quem ele realmente era. E além disso, a garota pede o contato dele, pois como ele irá sair da empresa, eles não teriam mais como se ver. E ao voltar para a escola, ele começa a trocar mensagens corriqueiras com ela. Porém, ele é interrompido por Snapper, que pergunta por que ele está todo risonho daquele jeito. Nisso, Robin dá desculpa de que estava apenas pesquisando temas de novos conteúdos. Porém, Snapper nota a mentira dele e pergunta como está sendo a vida dele agora que tem mais de 100 mil inscritos no YouTube. E por falar nisso, Snapper deduz que Robin seja a primeira pessoa comum a alcançar a marca com apenas dois vídeos. Afinal, esses números são difíceis até mesmo para algumas celebridades. Dito isso, ele vai direto ao ponto e pergunta se Robin já deu um jeito de conseguir lutar por mais de três minutos. Nesse, ele se lembra do canal bizarro que encontrou na noite anterior. Porém, ele diz que precisará pensar mais sobre esse assunto. E ao notar a lerdeza do seu parceiro, Snapper o manda se adiantar logo. Pois agora, ele é uma celebridade que deve saciar a vontade do seu público. Mas Robin afirma que ser famoso não lhe dá nada de bom. Mas logo ao dizer isso, Rumi sugere que eles façam uma collab em live. E com isso, Robin muda na hora sua opinião sobre a fama não trazer nada de bom. Porém, ele pergunta por que ela está lhe propondo isso. Afinal, ela era amiga de Pakigou. Nisso, Rumi explica que seu público vive pedindo para ela fazer live com ele. Além disso, ela afirma que nunca gostou de trabalhar com Pakigou de verdade. E por falar nele, o próprio dá as caras por lá. E afirma que Robin foi responsável por acabar com o canal dele no YouTube. Então, o garoto se lembra do ensinamento de Sandaki. Onde ele dizia que um oponente abalado é o inimigo mais fácil de ser abatido. Pois, quando uma pessoa não se controla emocionalmente, ela perde o controle de seus ponhos e passa a ser dominado por suas emoções. Então, Robin consegue se esquivar facilmente nos ataques de Pakigou. E nota que a situação está se desenrolando, assim como Sandaki havia dito. Nisso, ele decide usar a técnica de apanhar sem se machucar. Até porque o golpe vai vir de qualquer maneira. Enquanto ao Snapper, ele começa a gravar a luta. E lembra Pakigou sobre o que acontecerá caso ele suba o vídeo do canal. Nisso, Pakigou decide deixar o local, mas garante que ainda irá se vingar disso. Então, o Snapper afirma que Robin deveria agradecê-lo por aquilo. Afinal, ele acabou de salvá-lo de uma surra. Porém, Robin continua pensativo sobre tudo aquilo. E também sobre Sandaki. E após a escola, ele nota que produzir conteúdo de luta é mais difícil do que ele esperava. Então, Robin deixa esse assunto de lado e vai falar com o Bomi. Mas antes que ele pudesse ligar para ela, dois fãs o param na rua. Mas logo em seguida, eles revelam ser bandidos. Que o levam até um bico para tentarem roubá-lo. E isso, Snapper vê toda a cena e tenta ajudar. Mas no fim, acaba levando a pior. Então, o bandido rouba o celular de Robin e vai embora. Porém, o garoto tenta insistir em seu aparelho. Pois sem ele, Robin não poderia falar com o Bomi. Nisso, Snapper se levanta e revela que estava agravando toda aquela situação. E além disso, ele afirma que se Robin for atrás do casal de bandidos, isso lhe trará muitas views. E embora Robin saiba que seu público só quer lhe ver apanhando, ele decide entregar o que eles querem. Anunciando, assim, o início da transmissão do Viral Hits. E após ter o seu celular roubado, Robin aparece lá no karaokê para cobrar ele de volta. Então, o valentão começa a perguntar por que ele está ali. E enquanto eles estão discutindo, Robin começa a pensar no que o cabeça de papagaio falou. E ele aconselha Robin a notar qual é a mão dominante do seu adversário. E vendo que ele está segurando o microfone com a mão direita, ele já sabe o que esperar. E o cabeça de pássaro fala que se ele for 10, ele deve ficar na esquerda para ficar mais fácil de levantarem os punhos. Nisso, o valentão já levanta querendo briga. E o cabeça de papagaio fala que se ele estiver na direita, ele não poderá usar a esquerda se tiver algo na sua frente. E então, Robin pensa que se vai apanhar, ele vai tentar isso de qualquer jeito. E ele se lembra do cabeça de papagaio falando que mesmo que não dê para esquivar do soco, pelo menos tem como reagir. Afinal, quem não treinou muitas artes marciais, tende a mexer muito os ombros na hora do soco. E quando o valentão acerta, Robin para seu soco com a testa. E todos ficam assustados, afinal isso não é nada comum de se ver. E então, o cabeça de pássaro explica que o momento mais forte do soco é no exato momento em que ele chega no alvo. Ou seja, ele pode entrar na frente e ser atingido antes que o soco chegue na força total. Então, ele fala que o nome disso é a Operação. A chicotada não dói quando bate mais cedo. Nisso, de que sai, começa a se perguntar o que ele está fazendo. E o mestre volta a mandar ele imaginar uma cabeçada naquele ponho, pois recuar o queixo para se proteger já deixa ele na posição para a cabeçada. Nisso, Robin nota que o soco não doeu nada, porém ele fica se perguntando o que vai fazer da próxima vez. E o valentão até pergunta se ele seria masoquista e tenta bater nele. Porém, Robin consegue desviar, mesmo tendo se mexido atrasado. E o cabeça de pássaro fala que é muito difícil uma pessoa normal conseguir desviar de um soco. Mas se o oponente também for uma pessoa normal, fica bem mais fácil. Então, Robin fica surpreso que ele tenha errado. E o cabeça de pássaro fala que é muito difícil acertar uma pessoa em movimento. Que é dito que quando alguém erra, que o waving começa a funcionar. E ele fala que uma pessoa quer ser atingida na cabeça. E o outro quer atingir a cabeça da outra pessoa. Então, ele fala que como um está tentando acertar e não consegue, fica parecendo que Robin é um boxeador mestre do waving. E ele fala que focando em acertar o punho dele, o medo do punho também desaparece. Daí, os socos dele vão começar a errar. E mesmo que acertem, você não sentirá nenhuma dor. Então, notando que a luta já não vai para mais lugar nenhum, Robin começa a gritar pelo celular dele. Pois ele precisa responder a bomb. E o cara começa a bater nele de novo. E Robin segue desviando para tudo que é antelado. Enquanto isso, o chat vai à loucura zoando esse maluco. Então, o Jigsaw nota a estratégia de Robin. Percebendo que ele está sendo deixado acertar por querer. E o valentão também começa a achar estranho. Perguntando quem é aquele cara e por que ele não desvia. E Robin começa a pensar que foi uma idiotice assistir apenas um vídeo. Afinal, ele só aprendeu a como não apanhar. Ele ainda não sabe nenhum como bater. E o Jigsaw nota que a luta está um horror. Está muito lenta e não para de sair pessoas daquela live. Então, ele pensa que algo deve acontecer. Afinal, o vídeo contra a Pakigo foi muito rápido. Porém, esse durar para sempre está sendo ruim também. E ele se pergunta se é melhor pará-los agora. Antes que eles percam mais gente. Então, alguém no chat comenta que Robin vai ganhar. E Jigsaw percebe que esse é a mesma pessoa que conhecia Moon Seong. Quando ele apareceu na live. E ele fala que é muito difícil que Robin vá ganhar. Afinal, ele está recebendo muita pancada. Porém, o espectador volta a mandar mensagem. Falando que eles são amadores. E manda eles olharem para o punho daquele valentão. E ele está com o punho todo vermelho de tanto bater na cabeça de Robin. E ele fala que ele ainda não percebeu por causa da adrenalina. E o valentão também nota que seu punho foi para o espaço. E começa a se perguntar o que aconteceu com aquilo. E o cara no comentário fala que seu punho enche até batendo em sacos de areia. E ele se deixou levar demais. E após acertar aquela cabeça de pedra tantas vezes. Quando a adrenalina baixa, a dor vem direto. E Jigsaw termina feliz, pois Robin acabou ganhando. Mas a cena do fim disso foi bem péssimo. O garoto está com a cara totalmente inchada. E talvez a conta do hospital vai ser mais cara do que aquele celular. Porém, de qualquer forma, o investimento valeu a pena. Afinal, eles conseguiram bastante fãs. Enquanto isso, Robin só se preocupa em responder a bome. Enquanto isso, aquela garota vinda diretamente do Free Fire. E continuou observando a live dele. Então, é dito que o upload foi completo. E o vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações somente nessa semana. E ele fala que o canal Kinka do Kugago tem 4 vídeos. Com um total de 25 milhões de visualizações. E eles finalmente receberam o primeiro pagamento. Dando um total de 2 milhões de ienes. E todos ficam felizes com o pagamento. Porém, eles notam que 0,1 iene por visualização é muito baixo. Porém, Jigsaw fala que não tem muito o que fazer. Afinal, demorou para eles serem aprovados. Para poder receber a monetização. E Robin fala que achava que o número de visualizações era diretamente ligado ao número de dinheiro. E não sabia que o que gerava a receita nos vídeos eram os anúncios. E Jigsaw fala que cansou de explicar isso para ele. Porém, ainda assim, dá para dizer que visualizações estão ligadas a anúncios. Afinal, são eles que reproduzem eles. E ele manda o garoto se lembrar que 0,1 iene por visualização é uma regra geral. Então, Robin fala que é só eles continuarem fazendo lives com coisas sensacionais e perigosas. Porém, Jigsaw fala que eles tiveram sorte. Afinal, eles não ganharam uma marca amarela. E Robin fala que não sabe o que é isso. E Jigsaw explica que é um sistema de censura dentro do próprio Newtube. E se um vídeo tomar uma marca amarela, ele é desmonetizado. E ele fala que todo Newtuber tem medo disso. Normalmente colocam em conteúdo violento ou muito agressivo. E também em conteúdo sensual. Enquanto eles estão tendo essa conversa, Rumi aparece fazendo sua live, sensualizando para seu público. E Jigsaw já começa a sentir um mau pressentimento com isso. E então ela acaba vendo os dois e enxerga a Robin como uma fonte de escritos gratuitos. Fazendo os garotos terem que sair correndo dela para não serem ousados. E após finalmente se livrar dessa ameaça que quer roubar os escritos dele, Robin fica admirando um conjunto numa loja e acha muito da hora. Porém, quando ele vê o preço, são 140 mil ienes. E isso é muito caro para ele. E o garoto logo pensa que dava para comprar umas 100 iguais online. E ele pensa que 140 mil é quanto ele deve de salário para Jigsaw. Porém, quando ele olha o garoto, ele já está comprando o casaco à vista. E então o garoto se pergunta como ele vai comprar aquilo, sendo que é o salário inteiro dele. E Jigsaw olha para trás perguntando se ele não vai comprar. Afinal, aquilo é um item básico e você precisa ter ao menos um. Então Robin fica espantado por ele considerar isso como básico. E Robin só agora notou que mesmo que ele ganhe 2 milhões de ienes, só os ricos sabem como gastar esse dinheiro direito. E ele logo diz que não vai comprar o conjunto. Então recebe uma mensagem e fica desacreditado com o que lê. E já no outro dia, ele está com o conjunto. Afinal, ele comprou para impressionar a Bomi. E ele pergunta o que ela quer com ele, logo naquele lugar cheio de casais. E enquanto isso, as pessoas ao redor invejam a peita do moleque, falando que ele nunca conseguiria ter dinheiro para comprar um original daquele. E quando ele fica nervoso, ele acaba abrindo uma live, chamando a atenção de todos ao redor que reconhecem ele, como aquele cara que briga por dinheiro. E falam até que ele entregou um amigo tudo por visualizações. Então Robin começa a notar que eles estão falando que bem entendem dele. Então ele fala que ainda bem que tem os seus fãs com ele. Então uma garota vem correndo falando que é muito fã e pede para tirar uma foto. E Robin logo acha que é com ele. Porém ela estava falando com o Ji-un, que estava atrás dele. E ele passa uma puta de uma vergonha na frente de todos os seus fãs, que consolam ele falando que eles ainda estão ali por ele. Então o review fala que está ali para entrevistar pessoas. E nota uma garota bem bonita pedindo para entrevistar ela. Mas ela fala que está ali por conta de alguém. E ele pergunta se ela vai encontrar o seu namorado. E Bomi aponta para Robin falando que veio encontrar com ele. E nota também que os dois estão combinando com o mesmo estilo de casaco. E Robin começa a falar de si mesmo. Falando que ele é baixinho, covarde, ruim de esporte e suas notas são mais ou menos. E ele fala também que não é rico. E com certeza ele tinha vergonha de si mesmo. E após se auto-humilhar, Paquego aparece na frente dele mandando ele sair da frente. Botando o garoto de cabeça na parede. E ele começa a pensar que gostaria ao menos de saber brigar como Paquego. E ele fala que a escola é um reflexo da sociedade onde só os mais fortes sobrevivem. Então enquanto Paquego anda, ele bate de frente com Muceon. E acaba também ficando de cara na parede. Afinal ele bateu de frente com alguém muito mais forte. E Robin nota que Paquego também não era uma exceção à regra. E ele nota que não admirava Paquego. E sim Muceon, que queria ser ele. Mas isso não é mais verdade agora. Afinal, Bomi, uma beleza dessas está em sua frente. Então ela pergunta no que ele está pensando. Então o idiota começa a ficar todo animadinho. E quando suas mãos se tocam, ele faz uma fanfic inteira na sua mente. Sobre eles serem casados e terem até filhas. Então a sua filha o traz de volta à realidade. Então quando ele volta assim, Bomi está achando estranho. E o garoto começa a dar um monte de esculpas. Falando também que é do tipo caladão. Então ele nota que pisou na bola. E fala que com certeza ela deve estar ficando entediada em ficar com ele. Mas nisso as pessoas ao redor começam a falar sobre os dois. Falando que eles parecem ser um casal. Mas sei que tem pina da garota por estar andando com alguém baixinho daquele jeito. E eles logo alugam um triplex na mente do garoto. Falando que Bomi deve estar com vergonha de andar com alguém feito ele. Nisso ele tira o seu casaco falando que os dois nem estão combinando. E a garota fica triste com isso. Mas enquanto eles comem, ela continua tentando puxar assunto várias e várias vezes. Mas o garoto responde com respostas vazias e secas para a garota. Então ela se levanta e sugere que os dois vão embora. Afinal ela chamou ele para sair porque achou que seria legal. Afinal é bom conversar com ele por mensagem. Mas ao vivo ele quase não está falando nada. E então ela pede desculpas por fazê-la aguentá-la durante o dia. E quando ela está quase saindo, ele começa a falar que ela deve estar com vergonha de estar com ele. Galera, bora colocar terapia em dia, autocuidado, amor próprio. Porque isso daqui não é normal não, cara. E ele começa a pedir desculpas para ela. Falando que nunca tinha saído com uma garota. E na verdade nunca tinha nem falado com nenhuma menina. E ele começa a falar seus hábitos de nerdão. Falando que não sabe nem como se portar. E que também seu hobby é ficar em casa assistindo o YouTube. E ele estava com vergonha demais para admitir isso. E ele fala que também queria comer, mas estava com vergonha demais para isso. E ele pergunta como ele vai conseguir se concentrar na comida. Olhando para um rosto bonito como o dela. E então a garota nota que enquanto ele está falando, ele está suando pra caraca. E Robin falou que decidiu ficar nesse lado. Pois achou que seria muito quente para ela. E logo ela sorri, chamando ele para saírem. E a personagem de Free Fire que está seguindo ele o dia todo, fala que ele deu uma boa jogada. E no meio do caminho ela recebe uma ligação. Falando que está com um amigo. E ele por sua vez começa a pensar que parece o namorado dela andando ao lado da garota. E então ela fala para ele que estava falando com o amigo do fundamental. Que vai encontrar eles ali mesmo. E ela fala que já perdeu contato com ele faz muito tempo. E talvez ele até conheça o garoto. E ele pergunta quem é. E ela fala que é a Mucion Kim. E logo ele começa a ficar nervoso com isso. Pois ele não quer que ela saiba que ele faz parte do grupo dos manés. Como se fosse muito difícil de descobrir, né? Nisso ele volta para o seu delírio. E então quando ele chega em casa, a Mucion está com a Bomi. E ela pergunta quem seria aquele sujeito. E ele fala que é apenas alguém que queria andar com uma garota bonita ao seu lado. E na realidade, a Bomi pergunta se ele conhece o garoto. E Robin mente dizendo que conhece sim. E a garota pergunta se eles são próximos. E Robin mente de novo falando que os dois são amigos. Tudo para esconder o seu lado vergonhoso dela. Porém o pior acontece. Afinal, Mucion estava logo atrás dele. E a garota para piorar tudo pergunta se é verdade que ele e Robin são amigos. E ele olha para o garoto com uma cara de quem não vai concordar com isso ou não. E ao dizer que é amigo de Mucion, Robin logo começa a ficar em choque. Pois ele mal conhece o cara. Nisso, Mucion estranha o fato do garoto tê-lo chamado de amigo. E Robin, por sua vez, nota que acabou quebrando uma regra apenas para impressionar a Bomi. E ele acredita que será punido por ter quebrado essa regra. Mas ao invés disso, Mucion reafirma o que Robin disse. E explica que eles são colegas de classe. Portanto, eles devem ser amigos. Nisso, Mucion tenta ser legal com Robin. Perguntando mais sobre a sua vida e sobre o seu projeto no YouTube. Para se conhecerem, os três saem para caminhar juntos. Porém, Robin sente que está sobrando naquele grupo. Então, ele inventa uma desculpa para ir embora para casa. E diz para si mesmo que acabaria morrendo de auto-desprezo se continuasse naquela situação embaraçosa. Mas enquanto deixa o local, Robin nota que deu a pior desculpa de todas ao dizer que estava com dor na unha encravada. E ao ver ele fazendo esse papelão, Jigsai começa a reclamar com Robin. E diz que ele estava se dando muito bem com o Mucion e o Bomi. Portanto, ele não deveria ter fugido do nada. Nisso, Robin pergunta o que ele deveria ter feito naquela situação. E afirma que diferente de o Mucion, ele é um cara feio e igual uma unha encravada e retorcida. E além disso, Robin explica que ele e o Bomi vivem em mundos completamente diferentes. Nisso, Jigsai afirma que estar apaixonado é o mesmo que estar em uma luta. Portanto, ele não deve desistir apenas porque chegou em um oponente mais forte. Porém, Robin diz que não perderá a luta caso não participe dela. Nisso, Jigsai parafrazia um treinador de basquete mundialmente famoso. E diz que ao desistir de algo, o jogo já pode estar dado como encerrado. E além disso, ele lembra Robin nas investidas que Bomi deu nele. Portanto, ela também está demonstrando ter o mínimo interesse nele. Fora isso, Jigsai também percebeu que ela ficou triste quando Robin disse que ele ia pra casa. E isso é um bom sinal de que ele está na verdade mais perto da vitória do que qualquer um de seus rivais. Nisso, Robin pula em Jigsai o agradecendo. Pois ele acabou de abrir seus olhos para a realidade. E com isso, ele decide ir até Bomi. Jigsai, ele posiciona o celular para gravar tudo o que conseguir. Afinal, ele tem quase certeza de que Robin tomará um fora ao vivo. E ao chegar nela, Robin explica que melhorou da sua unha encravada. Então, Mo Siong se dispõe a arrancar a unha encravada dele para ajudá-lo. Porém, Robin se assusta com essa ideia e opta por não aceitá-la. Nisso, Mo Siong decide deixá-la sós para ir ao seu treino. E Bomi explica ao Robin que seu colega tem uma luta na semana que vem. E por isso, ele anda muito ocupado. Enquanto ela fala, Robin nota que entendeu a situação de forma errada. Pois ele achou que Bomi e Mo Siong estivessem em um encontro. Nisso, Mo Siong se vira e diz que viu a excelente performance de Robin na luta em seu canal no YouTube. E ao se lembrar de uma das suas lutas, Mo Siong nota que o garoto usou a técnica de tomar alguns socos de antemão para minimizar os estragos. Dito isso, ele volta a seguir o seu rumo e diz que está ansioso para ver o próximo vídeo dele. Eu ficar a sós com Robin e Bomi nota que ele gostaria de lhe dizer algo. Nisso, o garoto começa a se agitar e pergunta qual é o tipo de homem que ela gosta. E Bomi responde que gosta de pessoas sinceras. Nisso, ele decide ser sincero e para lhe agir de acordo com os gostos dela. Mas, antes de se declarar para ela, Robin puxa Dixai de onde ele estava escondido. Em seguida, um grupo de jovens localiza a Robin através da live que Dixai estava fazendo. E diz que estão ali para se vingarem do garoto. Nisso, Robin manda a Bomi sair dali para lhe resolver a situação. Eu vejo o garoto tentando pagar de herói e Pakegoa puxa a Bomi pelo braço e a ofende de todos os nomes, deixando Robin extremamente irritado. Porém, ele se lembra do conselho do Homem-Cabeça-de-Pássaro e tenta se manter o mais calmo possível. Nesse, ele muda o jogo, irritando o Pakegoa primeiro. Eu receber o golpe, Robin tenta usar a mesma estratégia de apanhar sem se machucar. Porém, Pakegoa consegue contra-atacá-lo, pois já havia visto o vídeo do garoto antes. E eu receber um gancho do seu inimigo, Robin começa a ficar tonto. E nota que deveria ter visto os outros vídeos do Homem-Pássaro para evitar usar apenas uma única estratégia. Então, ele se lembra de quando o Muxiong disse que Robin não seguiu adiante. Mas ele continuou confuso quanto a essa frase. Refletir mais sobre a sua vida de abismos, Robin se lembra que a virada em sua vida foi quando ele descobriu um canal de artes marciais um tanto diferente. Ele ensinou a lutar por conta própria. Fora isso, ele também usou o que aprendeu com esse canal para ganhar dinheiro. E mesmo que ele não gostasse de mostrar seu rosto, para Robin tudo estava valendo se o assunto fosse dinheiro. E ao se ver independente financeiramente, ele sentia que poderia ser um estudante normal como qualquer outro. No entanto, ele foi ficando cada vez mais preguiçoso. Consequentemente, parando de estudar e de aprender a lutar. E com a surra que está levando agora de Pakigou, Robin sente que está pagando pelo preço da sua preguiça. Nisso, ele pede para que Bomi possa ir para casa. Afinal, ele não quer que ela veja como ficou o seu rosto após todos aqueles golpes. Por isso, o objetivo é esconder dela o quão fraco ele é de fato. E em meio àquela tortura, uma garota observa todos de longe. Nisso, Pakigou coloca Robin para se ajoelhar. E se desculpar. E ao fazer isso, ele estranha o fato de estar se curvando na frente da menina que ele gosta. Porém, Pakigou diz que não conseguiu sentir confiança no pedido de desculpa dele. Então, ele manda o garoto tirar as calças e pedir desculpa de novo. Afinal, eles estão ao vivo agora. E ao descobrir isso, Robin fica sem reação. E Dixai se desculpa por estar o gravando. Enquanto Pakigou, ele volta a mandar o garoto tirar as calças e pedir desculpas. Pois só assim ele o perdoará. Nisso, o Bomi acerta um tapa no rosto de Pakigou. Então, ele a segura violentamente. E manda Dixai virar a câmera para outro lugar. Até porque ele não poderia bater em uma mulher ao vivo. Mas antes disso, Robin decide obedecer a ordem dele, abaixando as suas calças. Pois essa é a única forma que ele encontrou de proteger a garota que ele gosta. E ao ver isso, Pakigou começa a rir. E diz que os inscritos dele certamente irão despencar após essa humilhação. Nisso, Robin ameaça tirar a cueca também. Então, Pakigou começa a se preocupar. E pede para o garoto não fazer isso. Caso contrário, a sua conta poderá ser suspensa para sempre. Porém, o garoto segue com seu último ato de resistência. E tenta mostrar a ferramenta ao vivo para todos. No entanto, Musiong aparece bem na hora. E o impede de fazer isso. Em seguida, ele dá um jeito em Pakigou em seus capangas. Nisso, Robin se sente ainda mais humilhado. Então, Musiong decide ir embora com o Bomi. Para deixar o garoto um pouco sozinho. E um tempo depois, Robin se questiona de como ele acabou se tornando tão lerdo. Afinal, ele costumava ser mais proativo anteriormente. Ao pensar um pouco mais, ele delude que as coisas tenham mudado após ele conhecer Pakigou. Pois o garoto simplesmente começou a bater nele aleatoriamente. E isso fez com que Robin começasse a odiar a escola aos poucos. E além disso, o garoto perdeu a segurança de olhar as pessoas em seus olhos. Por conta de todo o medo que sentia. E seus alunos ao redor passavam a enxergá-lo como um verdadeiro fracassado. E sem postura alguma. E Robin, por sua vez, explica que já estava cansado disso tudo. Ao ponto que ele nem conseguia xingar as pessoas que ele odiava em seus pensamentos. E explicado o motivo de todos os seus fracassos, Robin começa a chorar. Então, Jigisai se desculpa com ele por ter gravado aquela situação com o Pakigou. E em outro dia, Pakigou começa mais uma de suas lives. E já chega pedindo aos seus viewers que, de fato, estejam dispostos a apoiá-lo. Nisso, ele apresenta Jigisai com uma maquiagem escrota para o seu público. E ao olhar para a carteira de Robin, ele nota que o garoto não vai para a escola há dias. Então, Pakigou chama a atenção dele para a live. E o manda dar oi para os seus seguidores. E quanto a Bomi, ela tenta ligar para Robin. Porém, o garoto segue sem atender. Nisso, ele continua assistindo ao canal do Homem-Pássaro. Além de começar a treinar pesadamente para mudar a si próprio. E enquanto ele treina, o computador segue ligado no canal do Cabeça de Galo. E explica que para mudar, as pessoas não devem se atentar apenas à leitura de histórias de pessoas que tiveram experiências bem-sucedidas. Pois, para o Cabeça de Galo, a resposta para isso está dentro de cada um. E do tanto de raiva que cada um tem de si. Portanto, todos nós devemos usar a nossa ira como um combustível para mudar. E então, ele explica que para dominar as próximas técnicas que ele ensinará a seguir, o aluno precisará se dedicar pelo menos pelo período de um mês. Enquanto isso, Pakigou segue fazendo a sua live e chama Robin para a escola. Porém, Jigisai aconselha seu amigo a não ir. Pois, ficando em casa, ele continuará mais seguro. Porém, Robin decide ir para a escola mesmo assim. E ao vi-lo, Pakigou fica aliviado. Afinal, ele já estava cansado de esperar. Nisso, Robin joga o celular na mão de Jigisai, uma live aberta, e pede para o garoto filmar. Nisso, Pakigou deu dois que Robin tenha ficado louco. E o garoto, por sua vez, nomeia o título da sua live de retorno. A chamando de como lutar e vencer uma pessoa normal. E durante o conflito, ele se lembra de todo o seu esforço para chegar até ali. E afirma para si mesmo que não é um derrotado, assim como ele estava achando que era. Então, voltando um pouco no tempo, Jigisai parabeniza Rumi pelos seus 100 mil inscritos. E comenta sobre Robin ainda não ter voltado para a escola. Mas logo em seguida, ele deixa esse assunto de lado. E pergunta se Rumi estaria precisando de um produtor. Nisso, Pakigou entra no meio da conversa. E estranha o fato do garoto estar abandonando o seu amigo. Nisso, Jigisai explica que apenas o aturava como parceiro de negócios. Mas como ele está indo para o fundo do poço, ele não vê mais sentido em continuar com Robin. Nisso, Pakigou começa a surrá-lo. E diz que caras traidores como ele o irritam muito. E ao ver essa cena, as pessoas ao redor demonstram sentir nojo dele. E Jigisai afirma que ele realmente é uma pessoa digna de desprezo. Pois vive puxando o saco de pessoas fortes para sobreviver. E ao ver Pakigou sendo aceito de volta na internet, mesmo após o seu cancelamento. Jigisai fica indignado. E a sua ira aumenta ainda mais ao ver Pakigou ficando muito mais famoso. Após mudar a sua personalidade para um aluno rebelde. Enquanto Robin, ele continua perdendo inscritos e seu canal vira ao rede. Porém, ele nota que ainda há pessoas esperando o retorno do Robin com o canal. Mas Jigisai fica receoso sobre quanto tempo as pessoas ainda esperarão por ele. E quanto ao Pakigou, ele pretende fazer seu canal chegar logo a um milhão de inscritos. Mas para conseguir isso, ele pede a ajuda de Jigisai. Pedindo para o garoto trazer o Robin para a escola no dia seguinte. E em troca disso, ele promete deixá-lo ser o seu câmera de novo. Embora Jigisai despreze Pakigou, ele aceita a sua proposta. Pois precisa puxar o saco dos mais fortes para conseguir sobreviver. Nisso, ele vai até o hospital onde a mãe de Robin se encontra. E diz que precisa saber onde o filho dela está. Pois ele deve voltar para a escola imediatamente. Nils, ela escreve o endereço da casa de Robin em um papel. E entrega para ele, deixando Jigisai visivelmente aliviado. Mas no dia seguinte, ele explica ao Pakigou que não conseguiu ter contato com Robin. Pois ele não quis sair para atendê-lo. Nisso, Pakigou se irrita e começa a surrá-lo. E pede para Jigisai fazer um vídeo pedindo para Robin ir para a escola. Mas ao invés de lhe dizer o que foi ordenado, Jigisai manda Robin não ir para a escola. Pois o plano dele é bater nele e ganhar 50 mil ienes por isso. E ao vê-lo confrontando, Pakigou volta a bater nele. Nisso, Jigisai se lembra da conversa que teve com a mãe de Robin. Onde ela havia lhe dito que o filho dela falava bem dele. Pois Robin estava feliz por ter um amigo de verdade em sua sala de aula. Enquanto isso, Pakigou manda um vídeo para Robin. Mostrando Jigisai jogado no chão. E ele manda Robin ir salvá-lo logo. Porém, o garoto novamente pede para seu amigo ficar em casa. Mas Robin vai para a escola assim mesmo. E joga o celular no colo dele com uma transmissão ligada ao vivo. Nisso, ele pede para ser filmado. E enquanto grava, Jigisai começa a xingá-lo. Dizendo que Robin deveria ter ficado em casa. Assim como ele havia mandado. Nisso, Robin começa a usar a técnica de apanhar sem se machucar. E isso faz para que o Go gargalhara. Afinal, ele já havia usado essa técnica anteriormente. Então, Robin se lembra que de fato. Ele foi muito precipitado em usar essa técnica mais de uma vez contra a mesma pessoa. Pois, isso foi o que o fez passar vergonha na frente da Bomi. Nisso, ele se questiona de como irá encarar os seus seguidores. Depois da surra que tomou. E além disso, ele volta a se sentir um fracassado. Mas logo se lembra do canal do Cabeça de Galo. Que ensina artes marciais e decide voltar a assistir às aulas. E após recomeçar, Robin passou para a lição 2. Mas onde ele aprendeu a lutar e vencer uma pessoa normal. E de início, o Cabeça de Galo manda prestar atenção em seu peso. Pois esse é um fator importante durante as brigas. Portanto, Robin deve tomar proteína de alta qualidade. Para ganhar mais massa muscular. E o segundo passo é ter vontade de evoluir. Caso contrário, Robin não conseguirá construir o seu corpo ideal. E por último, o terceiro passo consiste em ter vigor. E o Cabeça de Galo aconselha a praticar natação. Pois esse é o esporte que mais constrói vigor. E com isso, ele será capaz de aguentar lutas mais longas. Porém, o Cabeça de Galo afirma que ele não mudará drasticamente seu corpo. Nem o seu vigor em apenas um mês. Porém, ele se propõe a ensinar uma técnica a eles. Mas antes, ele fala sobre uma vez em que o repórter perguntou a um campeão. Qual seria a arte marcial que ele aprenderia se fosse uma criança sofrendo bullying. E ele afirma que não aprenderia uma arte marcial. Mas sim uma técnica. Então, o Cabeça de Galo afirma que irá revelar a técnica escolhida pelo campeão. E para isso, ele manda os telespectadores abrirem suas pernas na largura dos ombros. Em seguida, ele dita os outros passos. E voltando ao presente, Robin utiliza essa mesma técnica contra Pakigou. Ele acertando um chute baixo no estilo MMA. Porém, ele zomba do garoto. Dizendo que o chute baixo deve ser desferido na altura da coxa. Nisso, Muciong o corrige. E explica que aquele é um chute baixo no estilo MMA. Um golpe que causa dano instantaneamente. Então, Muciong aproveita e se inscreve no canal de Robin. Para acompanhá-lo mais de perto. Enquanto isso, Pakigou parte para cima do garoto. E Robin se lembra da outra habilidade que o Cabeça de Galo lhe passou. Que seria fugir. Caso o oponente seja mais forte. E após conseguir uma abertura, ele acerta Pakigou novamente com o chute baixo. Mas ao tentar explorar mais esse ataque, Pakigou aprende a se defender dele. Nisso, Robin usa uma segunda técnica. Que consiste em acertar o soco de surpresa em seu oponente. Após deixar ele focado apenas no chute baixo. E assim, ele recebe um senhor soco. E ao ver o seu amigo no chão, os puxa saco do Pakigou. Ameaça o enfrentar Robin. Porém, Dixai se coloca à frente dele para protegê-lo. E ele realmente acha que foi intimidador. Mas Muciong é quem estava fazendo a segurança. E então ele vai ter Robin e o parabeniza pelo combate. E após se passar alguns dias, Pakigou para de frequentar a escola. Porém, Robin pouco se importa com isso. Afinal, seu canal passou da marca dos 100 mil inscritos. Após ele brigar com Pakigou. Nisso, ele aproveita seu retorno para a internet. E compra uma roupa nova para sua mãe. E então ela fala sobre ter recebido a visita do amigo dele um outro dia. E Robin deu dois que seja Muciong. Nisso, Dixai ouve tudo lá de fora. E se irrita por ele ter sido confundido. Em uma conversa de negócios, Dixai sugere que eles contratem um editor para o canal. Pois isso ajudará o negócio deles a crescer ainda mais. Afinal, uma boa edição prenderá ainda mais o público. Nisso, Robin nota que a ideia é boa. Porém, ele se questiona de como eles farão para achar o editor. E Dixai começa a fazer uma live. Anunciando que eles precisarão de um editor para o canal. Nisso, algumas pessoas começam a escrever essas experiências. Porém, nenhuma chama a atenção deles até o momento. E para filtrar melhor os candidatos, Robin pergunta se alguém ali tem experiência com edição. Então, o telespectador se manifesta, dizendo que sabe editar um pouco. Nisso, Robin decide dar uma chance a esse candidato. Porém, Dixai explica que esse usuário é apenas o tiozão boomer. Mas Robin diz que não se importa muito com isso. Contanto que o cara saiba editar. Então, eles marcam de se encontrarem na sala de aula. E um pouco antes deles se encontrarem, Dixai vai até o Robin para ver os trabalhos de demonstração que o candidato mandou. E ao notar que as edições são parecidas com as de idosos no Facebook, ele manda Robin bloquear o contato do cara. Mas ele se recusa a fazer isso. Afinal, eles prometeram dar uma chance para ele. Em seguida, a pessoa em questão aparece, surpreendendo a todos. Pois ao invés de um tiozão, eles se deparam com uma jovem garota com o espírito do tiozão. E já chega no local reclamando de como os jovens estão nos dias de hoje. E os seus alunos ao redor a reconhecem como Gaiu Lee. A calora famosa por ser muito fofa. E embora ela seja muito fofa, as pessoas não costumam ficar perto dela. Por conta do seu jeito boomer de falar. Pois ela morou no exterior e aprendeu a falar coreano pela internet. Nisso, Gaiu vai até eles e pede para eles darem prosseguimento com a entrevista. Então, Dixai aponta o dedo na direção dela. Para zombar da cara da garota. E Gaiu, por sua vez, pega o dedo dele e o repreende. Dizendo que apontar para os outros é falta de educação. Nisso, o garoto começa a viajar com esse simples toque. E se imagina casado com ela. Porém, esse sonho acordado dura pouco. Pois Robin faz questão de trazê-lo de volta à realidade. Nisso, eles dão prosseguimento com a entrevista. E Gaiu mostra algumas edições. Teste que fez para o canal virar o hit. E antes de ver tudo, Dixai decide aprovar a garota. Porém, Robin pede para ele se acalmar um pouco. Pois os dois precisam entrar em consenso. Dito isso, ele volta a conferir a edição. E nota que Gaiu destacou alguns comentários engraçados do vídeo com legendas. Nisso, ela explica que esses comentários são um dos charmes do viral hit. Portanto, faz total sentido destacá-los. Então, Robin nota que a edição dela, de fato, deixa o vídeo bom. Porém, ele sente que está faltando algo. Nisso, ele pergunta se ela teve alguma dificuldade no processo de edição. E Gaiu diz que teve dificuldade para censurar os pilos de Robin. Por conta deles serem muito grossos. E ouvir isso, Robin fica vermelho de vergonha. E decide contratá-la imediatamente para evitar mais exposição. Mas antes, ele pergunta o porquê dela ter escolhido trabalhar com eles. Nisso, Gaiu se lembra das vezes que viu Robin lutando. E diz que trabalhar com ele seria um prazer. Dito tudo isso, ambos apertam suas mãos e firmam essa aliança. Enquanto isso, Bomi fica sabendo dessa nova contratação. Através de uma postagem da viral hit. E ao notar que o Robin tem tempo para o viral hit e não para ela. A Bomi fica levemente chateada. E se questiona de quando ele retornará suas mensagens. E ao passar por uma loja de fliperamas, ela vê uma movimentação no local. Pois, um dos jogadores levou o Street Fighter a sério demais. E acabou por dar uma surra de verdade nos outros clientes do estabelecimento. Nisso, outro cara vai até ele reclamar de suas atitudes. Então, o garoto pede para ele dar 500 o on. Para ele continuar jogando. E ao cair da noite, Dixai comenta sobre o aluno Taehun Siong. Um ex-lutador da nova liga maxi de MMA. Que foi expulso por causar problemas demais. E além disso, o garoto também pratica taekwondo. O que faz Dixai rachar de rir. Pois, ele só precisa se concentrar no chute de seu oponente para vencê-lo. E levando isso em consideração. Dixai acredita que pode ser o aluno mais forte do colégio de Taehun. Já que ele é capaz de acabar com o aluno mais forte do local. E ao ver isso, ganhou o Corrige. E diz que a modalidade Taekwondo serve para lutas reais. E esse é o Taekwondo de combate. Afinal, ele se diferencia do Taekwondo Esporte. Cujo objetivo é apenas fazer mais pontos do que o seu adversário. Já a modalidade de combate. Essa tem como foco derrubar o seu oponente com ataques. Nisso, ela comenta sobre um experimento feito com vários especialistas em artes marciais. Que buscava medir a velocidade do seu chute. E dentre todas as artes marciais. O chute do especialista do Taekwondo se sobressaiu dos demais. Tanto em questão de velocidade, como de força. Nisso, Robin entende que Taekwondo é realmente uma boa modalidade de luta. Porém, ele pergunta o que o lutador Taehun tem a ver com ele. E Dixai simplesmente diz que ele deverá lutar contra o garoto. Que no caso, é um ex-lutador profissional. Nisso, Robin começa a reclamar com ele. E quanto a Gaeu, ela se lembra de uma entrevista que fizeram com o mestre em artes marciais. Onde ele dizia que os golpes de Taekwondo são muito abertos. E isso faz com que eles possam ser atingidos muito facilmente. No entanto, ele afirma que há um golpe que é exceção a essa regra. E o golpe em questão é o chute por trás. E no caso, é o único golpe do Taekwondo onde o oponente se vira de costas para o seu adversário. Nisso, Robin nota que Taehun não é um delinquente qualquer. Mas sim um lutador profissional que pode fazê-lo em pedaços caso queira. E no dia seguinte, ele recebe mais informações de Taehun Seong. O humano psicopata do colégio Gank Book. Onde todos o temem e que acabou desistindo da sua carreira de atleta por algum motivo. Em uma de suas interações opressivas com os alunos, Taehun pede para um dos garotos dar o seu sapato para ele. Mas ao vê-lo demorando para obedecê-lo, Taehun começa a surrar o amigo dele. E embora ele esteja roubando o garoto, o seu objetivo não é obter as coisas dos outros. Mas sim humilhar a sua vítima. A fazê-lo assistir o seu amigo sendo surrado. E ao ler sobre esse hábito sádico do garoto, Robin se sente ainda mais em choque de enfrentá-lo. Porém, Dixai manda o garoto continuar com o plano, afinal eles prometeram essa luta para os telespectadores. Mas Robin afirma que nunca prometeu que enfrentaria lutadores profissionais. Enquanto isso, Taehun anda por aí até que de repente se esbarra com um grupo de homens. Nisso, um deles o cobra por ele ter batido em seu amigo. Um outro dia. E ao ver isso, Taehun começa uma briga com o Eiichiro. Em seguida, pede para ele lhe darem 500 won. Mas ao invés disso, o líder do bando o zomba, dizendo que Taehun pratica uma arte marcial de criança. Nisso, ele tenta atacá-lo, mas Taehun desvia e o acerta com um chute por trás. E tendo dominado toda a situação, ele pede para o amigo do líder lhe dar 500 won. Caso contrário, o amigo deles continuará apanhando. Nisso, o sujeito começa a tirar o dinheiro do seu bolso. Mas Taehun muda de ideia e começa a aumentar o valor que pediu inicialmente. Até chegar em um ponto em que o amigo do líder não possa pagar. Pois assim ele poderá continuar a sua humilhação. Enquanto isso, Jigsai grava toda a situação, mas decide ir embora ao notar que Taehun olhou para ele. Nisso, ele sente que não foi visto por pouco. Porém, Taehun o segue e pergunta o porquê dele estar filmando. E para se safar daquela situação, Jigsai diz que estava apenas filmando os movimentos espetaculares dele. E no meio disso tudo, Ganhou aparece por lá gritando com o dotador. Mas ao perceber que se trata de Taehun, ela se acalma e decide ficar quieta. Nisso, Taehun diz que eles são do viral hit. E diz também que ficou sabendo que eles prometeram lhe dar uma sorra. Então, ele pede para Robin lhe dar a sua conta do Newtube. E ao ver isso, Robin nota que se não obedecer, o garoto começará a bater em seus amigos. E para evitar, ele sugere uma luta entre os dois para daqui a um mês. E ao ver Robin parado, Taehun começa a bater em Jigsai e pede para ele lhe entregar em um viral hit. Nisso, Robin tenta conversar com ele. Porém, o garoto levanta a perna na altura do rosto dele e pede novamente para ele lhe entregar o seu canal. Nisso, Robin cria vários cenários em sua cabeça onde os dois lutam e nota que ele não tem a menor chance de ganhar. Então, ele decide entregar o seu canal. Assim como o garoto está pedindo, nisso Taehun lhe acerta um tapa e pergunta o porquê dele estar cedendo tão facilmente. E Robin explica que ele salvará os seus amigos, caso faça o que o garoto está pedindo. E após isso, eles levam Jigsai ao hospital. E ao notar o seu amigo bravo com ele, Robin diz que ele precisou entregar o canal de qualquer forma. Caso contrário, Jigsai teria ainda mais ferimentos. Nisso, ele afirma que não consegue aceitar essa situação. Afinal, ele queria continuar com o projeto deles no Newtube. Mesmo que precisasse apanhar por isso. Então, Jigsai revela que ficou inspirado quando viu Robin batendo em Pakugou pela primeira vez. Pois naquele momento, ele descobriu que até mesmo um fracote é capaz de fazer milagres. Portanto, vê-lo recuar dessa forma não é o que ele esperava. Nisso, Jigsai pergunta se seu amigo tem algum orgulho. E Robin diz que não. Afinal, ele ter enfrentado Pakugou não quer dizer muita coisa. Já que ele era apenas um delinquente. Porém, Taehun é um caso diferente. Pois ele é um lutador profissional. Portanto, Robin acredita que não há problema algum em recuar e ter medo de caras assim. Nisso, ele se desculpa com Jigsai. Porém, o garoto diz que Robin pode fazer o que achar melhor. E após ele ir embora, Gaia-U também vai até o local para ver o seu amigo. Nisso, Jigsai começa a dar uma de bonzão. E diz que Taehun apenas teve sorte em sua última luta. Dito isso, ele pede para Gaia-U deixar sozinho. Pois ele precisa descansar por agora. Mas ao ficar sozinho, ele se sente inútil. Afinal, Jigsai queria se exibir para ela. Mas ao invés disso, Gaia-U o viu apanhando igual uma criança mal criada. Que responde os pais. Nisso, ele se sente muito envergonhado. Enquanto Robin, ele fica do lado de fora. E se lembra que passou por algo similar ao Jigsai. Quando foi humilhado na frente de Bomi. Enquanto isso, Taehun volta para a máquina de fliperama. Então, Robin vai até o local para jogar também. E humilha Taehun, o derrotando sem levar um único golpe. Nisso, o garoto vai até ele reclamar da sua derrota. E para essa fardaíra de Taehun. Ele diz que está ali apenas para lhe dar a sua conta do Newtob. Porém, Robin propõe que eles lutem daqui a um mês. E só assim, ele poderá ficar com a conta dele. Nisso, Taehun o pega pela camisa. E pergunta o que ele fará caso ele decida ficar com a conta agora. E Robin novamente o desafia. Dizendo que se ele não aceitar a sua proposta. É sinal que Taehun está com medo dele se preparar. E o derrotar no combate. E ao ouvir isso, Taehun aceita na hora o desafio do garoto. Então, Robin vai até seus amigos. Para informá-los sobre a luta que ocorrerá daqui a um mês. Em seguida, ele vai direto para sua casa. E acessa o canal do Cabeça de Galo. Nisso, ele pede para ele pegar um cabo de força velho. Pois só assim, ele poderá dar início a terceira lição. Onde Robin aprenderá a vencer um lutador de Taekwondo. Sendo uma pessoa normal. Mas no começo da aula, o Cabeça de Galo afirma. Que é impossível vencer um lutador de Taekwondo. Sendo uma pessoa normal. Portanto, o melhor a fazer é desistir. Mas logo a dizer isso, ele volta a encher Robin de esperança. E diz que em uma luta de rua, o Taekwondo. É sim uma arte marcial fácil de ser vencida. No caso, ele só precisa fazer com que o adversário. Não possa usar seus pés. Afinal, a maioria dos ataques do Taekwondo. Necessita deles. E para fazer isso, é necessário controlar o ambiente. Levando o lutador para locais. Que impossibilite de usar seus pés livremente. Como por exemplo, lugares escorregadios ou estreitos. Então, Robin decide lutar contra Taekwondo. Em um dia de chuva. Eu decidiria se o garoto volta para o seu treino. E começa recapitulando alguns golpes que já aprendeu. E nota que poderá usar o seu Calf Kick. Por mais liberdade do que os chutes de Taekwondo. Afinal, o Calf Kick é um chute mais compacto. E durante os treinos. O Cabeça de Galo volta a jogar um balde de alga fria no garoto. Dizendo que as chances dele derrotar um lutador de Taekwondo. Só subiram 5%. Porém, ele afirma que conhece um golpe. Que poderá elevar essa porcentagem para 40. No caso, o golpe seria o Taekwondo. Um golpe que todos os artistas marciais de chutes odeiam. E para ele treinar esse golpe. Robin precisará usar a resistência da água para treinar seus músculos. Coração e vigor no geral. Além disso, Taekwondo também necessita que ele treine os músculos centrais. Portanto, Robin passará o próximo mês se fortalecendo. E para fortalecer os músculos centrais. O Cabeça de Pássaro diz que ele precisará simplesmente se pendurar em alguma coisa. E no meio do treino. Ele é interrompido por Chicksai. Que em seguida abre uma live. Para continuar explorando os telespectadores. Nisso, Gael ou Noto um saco de lixo no canto da casa. E Robin explica que estava usando aquilo para treinar o seu abdômen. Nisso, Chicksai diz que ele está louco. Afinal, treinar o abdômen não irá ajudá-lo a vencer. E após chegar o dia da tão aguardada a luta. Robin se sente confiante. Pois o local da luta será em uma viela estreita. E além disso, ele escolheu um dia de chuva para a luta acontecer. O que deixa ele na vantagem. Porém, justamente nesse dia. O sol mais quente da história da humanidade surge. Acabando com o plano dele. Então, Robin decide abandonar a luta e fugir do local. Mas logo em seguida, ele vai até Taekwondo. E o desestabiliza. Jogando água em seu rosto. Feito isso, ele joga água por todos os lados. Pois assim, Robin poderá dar continuidade com a luta e o seu plano. E ao se ver na vantagem, Robin parte para cima do seu oponente. Porém, Taekwondo acerta com um soco. E diz que em uma luta real, ele não precisará ficar limitado a usar apenas os pés. Então, Taekwondo usa apenas as mãos para soar a Robin. Mas ao ver uma brecha, Robin consegue acertar o seu calf kick nele. E explica que comprou aquele tênis marinho justamente para conseguir dar chutes mais precisos e sem cair. Ainda mais enquanto ele estiver em um lugar escorregadio. E embora ele esteja todo dolorido, Robin assina para Jiksai. E diz que conseguirá aguentar por mais 3 minutos. Pois assim, eles poderão colocar anúncios no vídeo. E na moral, esse cara é muito doido. Eu quero muito ver como é que isso vai terminar. E quero ver como é que ele vai se sair contra esse maluco. Taekwondo é brabo. O maluco luta Taekwondo. E mesmo estando impossibilitado, ele está dando uma sorra. Então, eu estou muito animado para a continuação. Se você também está, deixa o like, se inscreve que eu trago para vocês em breve. E eu fui.